Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanius Brutal aqui com vocês! Nossa, hoje o Alanius tá agressive, gente! Ele tá transformado no Quintaro agora! Hoje eu tô matando antes de terminar a luta, mano! É, pois é! Tá dando é Brutality nesse negócio aqui direto, porque é disso que a gente vai falar hoje, meus amigos! Vocês pediram muito aí pra gente poder trazer Brutalities aqui no canal, e nós estamos trazendo, porém de uma forma um pouco diferente do que vocês pediram, que foi de melhores ou piores Brutalities aí, Primeiramente, a gente vai fazer aqui, cara, os Brutalities que referenciam os Fatalities clássicos de Mortal Kombat Sim, tem muitos Brutalities aí que fazem referência aos Fatalities dos jogos antigos, que é muito sensacional esse negócio aí E a gente vai comentar daqui a pouquinho com vocês, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Vamos lá, meu querido Alanius! Eu sei que você está transformado no Quintaro aí, então já utiliza os seus quatro braços pra poder gesticular pra essa galera aí, o primeiro Brutality que referencia um Fatality clássico desse jogo! Caralho, isso foi um bairro de moto, sim! Eu acho interessante a questão dos Brutalities aí, vou pedir pra galera um pouco de paciência pra gente fazer a lista de melhores porque a última lista que eu vi tinha 154 Brutalities, é muito Brutality pra ver, pra analisar e tal, pra demorar um pouquinho Enquanto isso, vamos falar dos clássicos aqui, desde o Mortal Kombat X, né? Brutality virou nova sensação, né? Hoje é praticamente mais legal você fazer um Brutality do que um Fatality, se for ver o fato de trazer o Fatality clássico, né? Dentro de um Brutality, deixa tudo um pouco mais interessante porque você acaba revendo, da mesma forma, né? Um Fatality antigo! A gente pode começar aí com o primeiro da lista, que é esse aí! Esse Brutality do Scorpion, ele faz referência ao primeiro Fatality dele, né? Da história aí do Scorpion no Mortal Kombat Fatality clássico pra caramba! E eu acho muito legal essa referência Ele foi trazido também lá no Mortal Kombat X, né? Foi um Kombat Pack que trouxe Fatalities clássicos E ele não ficou tão bem feito quanto ficou no Brutality do Mortal Kombat 11 O Mortal Kombat X, o Scorpion ia lá, cuspia fogo, o esqueletinho caía limpinho e tal, não ficava nem cinza Eu achei que ficou um pouquinho preguiçoso, porque dá pra fazer um esqueleto mais escurinho Na verdade ele dá um clean, né? Parece que ele joga candida ali, água sanitária do esqueleto ali Ele fica limpinho demais, e nesse daí eu acho que ele ficou muito legal porque o esqueleto ele fica detonado, ele até desmonta, assim Exatamente, cara! E eu achei muito bacana eles atrelarem isso a um golpe que é realmente cuspir fogo, né? Que o Scorpion tem dentro do Mortal Kombat 11 ali Eu achei ainda mais bacana essa ideia, porque eles não usaram um slot de Fatality ali pra colocar um clássico e deram margem aí pra poder criar um novo como foi o caso aí, entendeu? Eu achei muito legal isso deles Então vamos aqui para o segundo da nossa listinha Rapaz, é de uma pessoa aqui que todo mundo gosta, queria o retorno dela no Mortal Kombat 11 Já falei até o gênero aqui, eu sou muito burro Então confiram aí de quem que a gente tá falando Pois é, Alanis, a gente vê aí nesse Mortal Kombat 11 o que que esse pau gigante da Jade é capaz de fazer, cara Você dá uma sacudida na pessoa com esse pau aí, olha só o que que acontece Como é que eu vou falar sério agora? Vamos tentar Eu vou falar pra você que a Jade balançava o pau melhor no Ultimate Mortal Kombat 3 Os movimentos ficaram um pouco curtinhos demais, assim Dá certo ficar uma referência Mas dava pra, sabe, ter deixado o movimento um pouco mais expressivo ali Pra mostrar um pouco mais de velocidade Eu achei muito legal ter trazido a referência Mas eu acho que a execução poderia ter ficado um pouquinho melhor Não, eu achei bacana, porque como foi uma referência Então eu já gostei de imediato, entendeu? Pelo menos o personagem não explodiu e não caiu duas cabeças, cinco braços, entendeu? Pois é Igual era no Mortal Kombat antigo Mas eu gostei bastante da referência 5 A referência eu também gostei Quando eu jogar com a Jade eu vou querer fazer Eu achei muito legal E o próximo da lista eu continuo não gostando Vamos dar uma olhada, vai Como eu disse, eu continuo não gostando É uma referência a um Fatality do Keanu no Ultimate Mortal Kombat 3 Que ele tira o esqueleto inteiro do cara É legal que eles mudaram a perspectiva, né? Ele puxa pelas costas o esqueleto inteiro Mudaram a perspectiva Deu um pouquinho mais de sentido Mas pra mim continua sendo terrível esse lance De tirar o esqueleto inteiro do cara Só puxando e vir tudo limpinho, tá ligado? Ah, é estranho mesmo, cara A gente já não curtia no Ultimate Mortal Kombat 3 mesmo Esse Fatality Porque eles droparam o clássico lá de tirar o coração Pra poder colocar justamente esse Fatality Pra gente que jogou os antigos A gente já não gosta tanto por conta disso, inclusive Mas a gente acha legal, cara, a referência ainda assim, entendeu? Porque é eles lembrando do passado Das coisas que eles fizeram, entendeu? Só faltou até o Jax Grande, cara! Eu gostei bastante do fato de ser uma referência Dessa questão de lembrar De trazer, né? O passado do Mortal Kombat De fazer referência à história do Mortal Kombat Mas, poxa vida, isso é tão mais legal Ver ele arrancando o coração do cara Eles deveriam ter feito esse Brutality como referência Eu ia ficar feliz demais, cara E vamos aqui para o quarto Brutality Que vamos referenciar nessa lista deliciosa Lanius! É de um cara super rápido aí do jogo, entendeu? Todo mundo já deve ter sacado a referência Vocês conferem o Brutality agora Ver esse Brutality do K'Ball Que é o Fatality dele lá do Mortal Kombat 3 Assim, o Fatality, ele não é tão bom Eu já não gostava dele muito desde antigamente Mas, por ser uma referência clássica É muito divertido de ver ele acontecendo E eles colocando a censura no rosto dele Para passar aquela sensação para nós Que estamos vendo o Brutality acontecer E de tipo, eu não vou mostrar para vocês Porque é horroroso, entendeu? E depois que ele dá o grito Sai o espírito do cara e sai correndo Enfatiza ainda mais o sentido deles terem censurado Eu acho isso foda, entendeu? Mano, eu adoro esse Fatality Do susto e a alma do cara sai correndo Eu acho muito cômico É uma das coisas mais legais Porque quando fizeram o Ultimate Mortal Kombat 3 O lance de ver o K'Ball tirar a máscara Era, caramba, ele tirou a máscara, tá ligado? Alguns gostavam, alguns não gostavam Eu gosto até hoje Falar para vocês, isso é respeito Pela história do jogo Sensacional Exatamente Então vamos aqui para o nosso último da lista, Lanio Bom, o último que a gente está trazendo Eu não vou dar dica Porque se eu falar alguma coisa eu posso dar spoiler Vamos só olhar aí Esse é outro Brutality de respeito Baita referência Mas, poxa vida Por que o cara não inchou um pouquinho mais? Pois é, né, mano? A gente vê ele no Mortal Kombat 2 ali Inchando bagarai Até a pele dele não resistir mais E causar aquela explosão Que vem em cinco braços Duas cabeças e tudo Mas eu gostei demais, cara De ver eles colocando esse Brutality Referenciando esse Fatality clássico do MK2 Mais uma vez Eles estão de parabéns, cara Porque eu imaginava que eu nunca mais Fosse ver esse Fatality dela A última vez que eu vi isso daí Foi no Mortal Kombat vs DC Se eu bem me lembro É o Fatality dela E aí o cara explode E fica só o esqueletinho Eu gostei muito da apresentação É surpresa Na hora que você dá o agarrão lá Ela vai lá e dá o beijinho Aí você olha Tá até comentando antes da gravação, né, cara? Tá trabalhando mais com realismo Ia ficar meio fora de mão aí Fazer o cara inchar Mas tirar o esqueleto do cara inteiro limpo pode, né? Enfim Eu gosto bastante desse Fatality Eu gostei bastante dessa referência Eu fiquei muito contente de ver Todas essas referências Tem mais que a gente vai trazer ainda Sim, exatamente, cara Eu achei demais Porque é uma homenagem Como a gente já tem dito em alguns vídeos pra trás É que eles estão fazendo pra franquia inteira Trazendo todas essas referências aos seus jogos anteriores A Netherrealm tá cada vez mais mostrando O carinho que eles depositaram dentro do Mortal Kombat 11 aí E a gente como fã agradece demais, cara E agora a gente passa a palavra para você Querido espectador que tá assistindo agora Pra poder comentar aqui embaixo Se vocês curtiram esses Brutalities aí Que a gente trouxe pra vocês Que referenciam os Fatalities clássicos Se vocês querem que a gente faça uma parte 2 E lembrando, meus amigos Que essas observações que a gente fez aqui Sobre esses Brutalities A gente não tá falando que é ruim E a gente só tá emitindo uma opinião nossa também Com relação a esses Fatalities Que a gente sente desde antigamente, tá? Pra depois não começarem a falar Que a gente tá xingando o jogo, né? Isso não, viu? São só algumas observações aqui mesmo E não se esqueçam novamente De deixar o seu like aqui embaixo E se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Seu dois molhados Na poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Brutality